Eita, seu carro é show de bola Mas será que corre isso aí? Vamos lá, vamos ver Vamos lá, estamos aqui numa corrida de sprint É, o carro dele corre mesmo, tá? Então, vamos lá, né? Então, o Taz pra mim foi um dos... Vamos dizer assim que foi um cara que me deu mais dor de cabeça Quando eu comecei a jogar esse jogo aqui Porque eu não sabia customizar o carro e colocar... Eu só sabia, sabe fazer o quê? Só customizar a parte externa do carro É isso aí Só cor do carro Colocar com fogo essas coisas E não ligava pra motor e nada, velho Então... Vamos lá, deixa eu dar uma concentrada aqui Vou tentar... Ai! Fila da mãe! Você virou... Nossa, mano! O cara me levou pra uma armadilha Mas... Beleza, vai Não, não me levou não Eu que fui besta mesmo pra cair nisso aqui Mas tudo bem, vai Vamos lá O bom do computador, né? Que tá jogando Ele freia na hora das curvas E é essa hora que a gente tem que acelerar Então vamos lá Deixa eu soltar um pouco de nitro aqui Vamos lá que essa curvinha é do mal Vamos lá Peguei vantagem, velho Beleza Vamos lá Estamos a 47% Vamos lá Agora tem um retão aqui Sai da minha reta, velho É, essa daqui é tranquila, tá? Essa primeira corrida aqui Então de boa Tranquilo E vamos lá Lá, 67% já É, estamos bem à frente dele, tá? Então qualquer deslize aqui é fatal, tá? Então não pense só porque o cara tá lá atrás A gente pode bater aqui agora Porque aí Já aconteceu muito isso, velho Eu chegava quase perto do final da corrida E eu bati e o carro me passava, mano Meu Deus, velho Você via que tava no final da corrida assim O cara vai lá e te passa Nossa, quer morrer, velho Mas não é o nosso caso Vamos lá, vamos passar aqui Soltar nitro até o último Beleza? Então a outra também é sprint, velho Então vamos lá, né? Segunda sprint Deixa eu soltar um nitro aqui pra ganhar um pouco de vantagem, né? Já que o carro dele corre mais que o meu Que não deu tanto efeito assim, né? Essa curvinha aqui Com esse carro aqui é bem difícil de estar virando, tá? Porque o Cobot Querendo ou não Ele é um carro pesado, tá? Vamos virar aqui a curva Soltar um nitro pra endireitar Vamos lá, virar aqui, virar aqui Beleza, vamos lá Caramba, eu não sei porquê, mas eu tô com um pouco de medo, velho De estar perdendo essa Essa corrida aqui Vamos lá, mas... Mas não De nada, filho Eu sou o protagonista do jogo Eu não posso perder Vou tentar fechar ele aqui Tá, quase 40% 60% Olha lá atrás Tentar pegar a curva aqui aberta, velho Vamos lá A gente vai entrar soltando o nitro Beleza Tá, quase 60% Vamos lá Ó, só lembrando Que estamos no 14º ainda, tá? Tem bastante corredor pra gente estar enfrentando Então essa série Vai ser Uma das séries mais épicas Que eu já fiz, né? No canal Tá registrado aí pra vocês, velho Quase Caramba, caramba, caramba Eu vou tentar fechar ele aqui Ó Droga Fecha, fecha, fecha Isso, cara Consegui fechar Vamos lá Nossa curva aqui é do mal, velho Sorte minha que ele bateu Vou tentar fechar ele aqui Boa Ai, ai, caralho Nossa, mano O cara é zica demais, mano Zica do baile, velho Nunca mais, mano Beleza Beleza, então Taz Foi derrotado É isso aí Vamos lá Vamos ver Se conseguimos pegar o carro desse cidadão Vamos ver Tá, então temos dois marcadores Então, como de costume Eu vou Tá pegando aqui o primeiro Vamos lá Vamos lá E eu acho que eu não sei Eu não me recordo bem no outro vídeo Qual foi o marcador que eu peguei Se foi esse, se foi esse aqui Mas eu sinto de estar pegando esse primeiro aqui Então vamos lá Vamos ver o que que é Opa 12.500, velho Ah não Melhor impossível, velho Vamos lá Continuar aqui E temos aí o nosso próximo rival Que é o Victor Vasquez O Vic O tal Suvaco, né, velho Eu e meu irmão zoava pra caramba esse cara, velho Não tem intenção Nossa, velho Vocês vão ver na cutscene Que ele fica com o braço levantado assim E aparece o Suvaco dele Então E o apelido dele é Suvaco, né Então vamos lá O carro dele O carro dele é um Toyota Supra Esse carro é pesado Esse carro é bom Pra caramba Então temos aí o décimo terceiro Integrante da lista Negra Então Vamos dar uma olhada aí, né Suvaco Nossa, velho E você vai NÃO 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 I hooked you up with access to the police database. You've been building a rap sheet with the cops. The more heat you bring down on yourself, the more hype and bounty come your way. So make sure you keep track of your rap sheet. Well, 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 what do we got here? Nothing you're ever gonna get. You're so sweet. You got lucky. Staying on the blacklist is gonna take a lot more than luck. And you better watch your back out there because, well, you never know what might happen, do you? What, you gonna work this ride too? Mia, I don't know what your game is, but I'm gonna find out you can't ride this sucker's hype forever. And when he burns out, no more free rides. I know you're not gonna do it. Stay on top of that rap sheet. I gotta go. I'll hook up with you later. Então é isso aí, né, cara. Eu sou o dono da pista, velho. Ninguém ganha de mim, velho. Ninguém ganha de mim. Então, como eu disse pra vocês, né, eu vou tentar aí, estar passando no máximo, cara, com esse carro aqui, todos os integrantes da blacklist, tá? Da lista negra. Então vamos lá para a garagem. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na seleção de carros. Temos aí o Cobot, o Golf GTI do Sony e agora o IS300, né? O Lexus IS300 do Taz, né? Que, por curiosidade, e é até impressionante que o carro dele tem a velocidade máxima menor que a do Golf, né, do Sony. Mas a aceleração é melhor, né? E o meu aqui tá melhor que dos dois, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui de novo no carro pra ver como é que ele tá. Tá, tá show de bola. Às vezes eu vou trocar alguma coisa nele, tá? Fora, off, tá? Fora do vídeo, tá? Pro vídeo não ficar longo, tá certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No outro vídeo não deu pra falar tanto, assim, que eu tava correndo, tá? Tinha umas coisas pra fazer. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele gostei pra estar ajudando na divulgação do canal. E não esqueçam de estar deixando aí seu feedback. Tá tudo certo? Então temos aqui o Palm Top pra gente tá vendo aonde que tá o nosso rank, né, na polícia, né, dos procurados. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Temos aqui o nosso próximo rival, né, que não é muita coisa assim não, tá? Então, é isso aí. Um abraço e até mais. Fui! Fui!